O 71 Quando o DJ soltar o O ela vai tremer o bumbum Quando o Romulo lançar ela vai tremer o bumbum Quando o DJ solta o grave ela vai mexer o bumbum Eu te avisei que eu sou um perigo Eu tava quieto e tu veio mexer comigo Já que você começou, agora vai até o fim Joga perex Essa mina, ela é gorda Essa mina, ela é ruki Essa mina, ela é gorda, essa mina é maluca É cabeça entrando na boca, é piroca na gola profunda É cabeça entrando na boca, é piroca na gola profunda É cabeça entrando na boca, é piroca na gola profunda Quando o DJ soltar o ó, ela vai tremer o bumbum Quando o Romulo lançar, ela vai tremer o bumbum Quando o DJ solta o grave, ela vai mexer o bumbum Eu te avisei que eu sou um perigo Eu tava quieto e tu veio mexer comigo Já que você começou, agora vai até o fim E vai... Joga perele 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 aqui em mim Joga perele aqui em mim Essa mina, ela é gorda, essa mina é maluca Essa mina é da gorda, essa mina é maluca É cabeça entrando na boca, é piroca na gola profunda É cabeça entrando na boca É piroca na gola profunda É cabeça entrando na boca, é piroca na gola profunda Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí